Young Rich Neve Isso é Latino Record Mister Alelu Bambu Andrew no game, a mata de guanzelo Fresco tipo gelo Mau tipo gelo Toa da cabelo Do conta que a miúda tá a olhar pra mim Desculpa, mas eu não tô a fim Hoje acordei meio lento Ontem bebi muito lindo Olha por nada Cara tá toda trancada Bali em tempos de crise Tipo nunca te passa nada E esse flow vai da leja Toda má que me beija Eu sou mis aleluia Mas não tamo nas igrejas Então controla matança, não dou confiança Tu tira pão de esas todas crianças Até que lanças, mas tu não avanças Toa muito a frente e a mi não alcança Ai bro, nigga tá head on the low People tá gritando no show Como é que depois desse work todo Tu vai me dizer não tá bom Só por dizer feiticeiro Num pouco faço dinheiro Só tô atrás do meu money Eu faço um kit Levo todos no café Todos querem ser amigos Mas eu prefiro enrolar todos na weed Minha gruta na estrada Meia milha é tipo nada Influência na quebrada Tua crida cá em casa Foca cola, minha cara na moda Não me dá fofoca nesse teu mundinho Bro controla quem comanda a escola No ano eu mudo o plano desse teu grupinho Quanto a miúda tá tensa Dois papos no pica, tá fica chinesa Sufone desliga por em cima da mesa Três horas de quatro, duas horas na reza Tô na dor de cabeça, I'm on fire, man Celeste, I like a rasta, man Estava bala agora, gosto canto Minha life, a moda, vim trancar o teu an Leco, leco Não me acorde, sorry Sorry Não me acorde, sorry Sorry Não me acorde, sorry Não me acorde, sorry